Olá, está começando o Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos aqui no 18.2 em Sinal Aberto e no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Na história política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o principal cargo do Executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar que você, eleitor e eleitora de Santa Maria, conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito de Santa Maria. E no programa de hoje, vamos receber a candidata Magali Marques da Rocha, do MDB, vice na chapa de Giuseppe Riesgo do Novo. Todos os candidatos foram convidados a participar do programa. A entrevista terá duração máxima de 15 minutos. Obrigado pela participação, candidata. Obrigada, prazer estar aqui, né? Sempre um prazer estar aqui na Câmara, né? Minha, minha, que foi minha casa durante tanto tempo. Então, é um prazer estar aqui neste momento aqui novamente. Certo, candidata. Do tempo, então, da sua entrevista começa a valer a partir de agora. O primeiro questionamento, candidata. A senhora já exerceu mais de um cargo de vereadora aqui no Parlamento Municipal, mas essa primeira pergunta é com o objetivo de você contar um breve resumo da sua história, da sua trajetória de vida, até chegar neste momento que a senhora é candidata à vice-prefeita. Pois bem, eu nasci na cidade de Passo Fundo e vim muito jovem aqui para Santa Maria, muito jovem mesmo, criança, três anos. Então, porque a minha família é originária daqui. Vindo para Santa Maria, estudei, fiz por opção a faculdade de estudos sociais. Eu queria muito ser professora e, com isso, consegui. Tive uma infância muito feliz em Santa Maria. Estudei no João Belém, estudei no Maneco. Por fim, fui fazer, nas irmãs franciscanas, fui fazer o curso de estudos sociais, depois fiz o curso de História, me especializei em História, em História Contemporânea da América Latina. Como eu já estava trabalhando no município de Santa Maria, eu fiz a especialização em Administração e Supervisão Escolar. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória profissional ou de estudante. E aí, com 22 anos, eu me elegi diretora da escola Araciba Redsax, que era a escola do meu bairro. E, como diretora, ali permaneci, não só como diretora, mas na direção da escola, como diretora ou como vice-diretora, por 22 anos. E é onde eu tenho muito amor por aquela escola. Também concursei no Estado. Fui professora durante dois anos do Coronel Pilar, que pertencia também à minha comunidade, pertence à minha comunidade. E, por fim, fui cedida para o município. Esse meu período de professora, concomitantemente com o período de diretora, eu pude também exercer o cargo de vereadora aqui nesta casa, que, com muito prazer, com 30 anos, fui eleita vereadora e fiquei por três mandatos. Durante 12 anos, pude conviver e ser muito, 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 muito feliz aqui. Mas eu acho que, na vida da gente, tudo tem um ciclo. E este ciclo de a gente ficar por tanto tempo aqui foi bastante interessante, mas chega uma hora que você tem que mudar. Bem, veio a administração do prefeito Schirmer. Eu permanecia na escola e, com isso, fui convidada a fazer parte do governo. Primeiramente, fomos para a secretaria do PAC, depois para a chefia de gabinete. E ficamos, durante algum tempo, desenvolvendo o trabalho que me realizou por demais nessa vida, que foi ser secretária de Habitação na cidade de Santa Maria, que é uma cidade que demanda demais esse problema de habitação. Nós tivemos a felicidade de distribuir, através de sorteio, através dessa parceria com a Caixa Econômica Federal, mais de duas mil casas, unidades habitacionais, um projeto que a gente ia à Brasília, buscar mais conforto e possibilidade de habitação para os nossos munícipes. Com isso, eu estive um pouco agora afastado da política e agora estamos retornando. Então, já aproveitando esse gancho que a senhora falou que está retornando para uma disputa política, o que motivou a senhora, a candidata Magali, a colocar o seu nome à disposição para o eleitor para concorrer ao cargo de vice-prefeita? Então, Luan, eu estou retornando à política num cargo eletivo, digamos assim, porque, partidariamente, nunca me afastei. Continuei como liderança dentro do MDB, é um partido por quem eu tenho profundo amor e carinho, trabalhando junto ao deputado Beto Fontenel também, e a gente chegou um momento em que o nosso candidato original, que seria o Beto, não pôde vir concorrer. Eu me senti na responsabilidade como líder partidária de concorrer nessas eleições. A princípio, e até estive aqui na Câmara, a princípio colocando o nosso nome à disposição para uma majoritária, mas a gente acabou conversando com todos os partidos e achamos que o ideal seria, naquele momento, a gente estar junto com outro partido. A partir de todas essas conversas que nós tivemos com praticamente todos os partidos que irão concorrer, nós achamos por bem estar junto com o novo, por acreditar que existe uma proposta realmente, não só o Partido Novo, mas como uma proposta nova, uma proposta mais jovem, mais arrojada, porque Santa Maria está carente de alguém que pense diferente, de alguém novo, com uma mentalidade nova para a nossa cidade. A gente tem visto os jovens, assim como eu, que tenho uma filha que já não mora mais em Santa Maria. Santa Maria está com uma escassez de que os jovens permaneçam aqui, porque não tem emprego, porque não tem nada, porque vocês estão oferecendo pouca coisa. A gente observa que uma cidade precisa, sim, não só do básico que tem que ter, que é uma boa iluminação e que parece que agora vai ser dada uma certa tensão, mas eu vejo por mim. Eu moro no Parque Itaimbé, moro a uma quadra da Prefeitura Municipal, e faz três anos que no Parque Itaimbé não tem luz. Estamos em uma verdadeira penumbra. Nós, moradores, resolvemos colocar holofotes para iluminar o parque. Então, essas coisas que eu digo, a cidade precisa se modernizar, a cidade precisa oferecer mais do que luz, precisa oferecer área verde, precisa oferecer atrativos, mas, principalmente e, sobretudo, emprego para essa juventude. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso buscando alternativas para que a nossa cidade se desenvolva e se torne uma cidade atrativa. Tem como? Tem como. A gente só não está vendo uma boa vontade do que já houve tentativas, mas não houve seguimento. Então, disposta a ir para essa briga junto com o Giuseppe, é que nós estamos aqui. Aproveitando, já que a senhora já falou também do candidato Giuseppe, a senhora, como a senhora também destacou recentemente, também agora há pouco, a senhora figurou também como a pré-candidata à prefeita, acabou se tornando candidata à vice na chapa do Giuseppe Riesgo. Como é essa relação da senhora entre o candidato a prefeito, como para a população eleitora que nos acompanha? É uma excelente relação. Na verdade, eu te digo o seguinte, eu só fiz essa escolha justamente porque eu tenho filhas da idade do meu candidato. E eu digo sempre para o Giuseppe, Giuseppe, são as tuas ideias, são essas ideias inovadoras, essa vontade de trabalhar que me fez motivar a estar aqui. Eu quero servir como alguém que vai ajudar a fazer essa transição. Por quê? Porque eu conheço, eu me aposentei, eu concursei na Prefeitura Municipal de Santa Maria, eu exerci cargos dentro da Prefeitura, concursada, gosto de frisar isso, eu entrei pela porta da frente, eu saí pela porta da frente. como professora, como diretora, como secretária, como chefe de gabinete, portanto, eu conheço a Prefeitura. Eu conheço os meandros da Prefeitura, eu sei quem são as pessoas que trabalham lá, eu sei onde você pode tirar mais dali, onde também você sabe de onde não vale a pena insistir. E é essa possibilidade de estar com o Giuseppe, dizendo para ele o valor do nosso servidor público, o valor que ele tem e que ele vai nos ajudar a fazer essa administração que o Giuseppe imagina, que a Magali imagina, e que a população de Santa Maria merece. Porque nós estamos cansados de ver a cidade cinza, nós estamos cansados de ver os jovens, que a minha casa é uma casa que tem muitos jovens, está sempre cheio da gurizada, como eu digo. Eles têm uma necessidade de estar em uma cidade mais atrativa, onde eles possam trabalhar durante o dia, mas que eles possam se divertir nos finais de semana, que eles possam ter espaços que tenham segurança também. Mas, sobretudo, eles têm condições de trabalhar aqui. E Santa Maria não vai ser uma cidade atrativa enquanto nós não tornarmos atrativos com projetos realmente de parar de falar miúdo nessa questão de ficar discutindo com a Força Aérea Brasileira a questão do aeroporto, este ali. Vamos ver outra alternativa. Meu Deus, Santa Maria é privilegiada com sua extensão de terra. E nós pensamos assim, que tem possibilidades? Tem. Vamos atrás delas. Candidata. A próxima pergunta é, caso Magali Marques da Rocha se torne a nova vice-prefeita a partir de 1º de janeiro de 2025, qual a principal pauta que você pretende levar para dentro do Executivo Municipal? Então, são dois temas que me encantam. Como professora, eu acho que nós precisamos ter essa atenção muito maior na questão da inclusão. Eu percebo que não tem família hoje em dia que não tenha necessidade que um filho seja melhor atendido. e as escolas até oferecem, e no papel, tudo é bonito, a questão da inclusão. Mas tem que ter uma conversa com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde nessa questão da inclusão. Até pela questão de recursos, recursos para o monitor ou para as pessoas que venham a ajudar. A inclusão de uma criança com necessidade, dentro de uma sala de aula, sem uma sala de apoio, é bastante difícil de se discutir. Mas isso não pode, isso não está na lei, isso não. Nós temos que ampliar essa discussão. Hoje, nós estamos colocando uma criança, muitas vezes com problema com o espectro autista, dentro de uma sala, com 30 outras crianças, qual é o rendimento que está tendo para aquela criança e qual é o rendimento que as outras crianças estão tendo e esta compreensão. Será que o monitor resolve todo o problema? É esse o questionamento que nós queremos deixar aqui. Será que o problema não é muito mais sério que isso? Essa é uma das pautas, como educadora, também a questão do IDEB em Santa Maria, que nós temos que discutir. São pautas para nós falarmos com mais tempo. Mas a outra questão que eu gostaria muito de falar é a questão habitacional. Fazem quase 10 anos que eu saí da prefeitura. As pessoas até hoje me encontram na rua e me perguntam Dona Magali, quando é que vai ter mais casas para nós? Parece mentira que, desde que nós saímos da prefeitura, não se construímos mais casas na cidade, não houve mais projetos de núcleos habitacionais, ou se houveram projetos, se eles não foram executados, o fato é que a população cresceu, 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 e o que mais nós estamos oferecendo? Quantas famílias nós encontramos e saímos na periferia? E até nos loteamentos, onde nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de trabalhar e estar junto com aquela comunidade, fazendo a parte social dos loteamentos, nos perguntam Olha, minha filha cresceu, agora ela tem a família dela, está morando aqui. Gente, estão empilhando, tem 15 pessoas dentro de uma casa com 36 metros quadrados, porque o município não está oferecendo mais nada. Então, essa é a nossa briga, vai ser uma das nossas brigas também, na questão de buscar mais unidades habitacionais para Santa Maria. Sem contar que também teve início, lá no nosso trabalho, a regularização fundiária, que vem sendo desenvolvida, e é lógico, porque nem tudo pode parar, e algumas coisas não pararam. A gente quer também continuar esse trabalho. Certo, candidata. E nesses minutos finais que a gente tem agora disponível para essa entrevista, é um espaço para você falar diretamente com o eleitor por que Magali quer ser a nova vice-prefeita de Santa Maria e as suas considerações finais da entrevista de hoje. Bem, durante os meus 12 anos na Câmara, mais dos meus 8 anos, 7, 8 anos que estive frente à Prefeitura, a Magali nunca mudou. Eu sempre fui a mesma pessoa que vocês encontraram na Câmara, encontro na Prefeitura, encontro na rua, encontro no restaurante, encontro no bairro, encontro ajudando as pessoas quando tem as calamidades. Esta é a mesma Magali. É a mesma Magali que as pessoas não precisam de ter uma cancela na porta de uma prefeitura para entrar. É a Magali que sempre atendeu todos com a porta aberta. Podia esperar em uma fila ter 10, 15, 20 pessoas, mas eram atendidas. E é essa Magali que quer voltar para a Prefeitura, ao lado do Giuseppe Riesgo, uma prefeitura de porta aberta, uma prefeitura onde os nossos colegas, servidores públicos, estejam conosco, e todos vamos fazer uma grande gestão. E faremos, sim, uma Santa Maria muito melhor, uma Santa Maria muito mais agradável de se viver. Muito obrigado, candidata Magali. Essa foi a candidata Magali Marques da Rocha, do MDB, vice da chapa do candidato Giuseppe Riesgo do Novo. Todas as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito estão disponíveis no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. Tchau. 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 Tchau.